Essa luz só pode ser quem? Só pode ser Jesus Impressionante Você! Essa luz Eu não vou falar nada, quero ver Ai, meu amor, meu irmão, eu me engano Tá brincando em frente Que coisa Boa tarde, meu irmão, eu me engano E ainda que eu tenho a frente, um vapor Pulmão Que lindo, que lindo Vem o nosso, meu irmão, eu me engano Eu sou o nosso A alegria de Jesus e saber isso Juntos! Essa luz É claro É Jesus Essa luz Toda a alma Força, diga! Sigo em paz no caminho da vida O quê? Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim E aí